...nos trazer da paz de Deus, a salvação do Senhor. ...nos trazer da paz de Deus, a salvação do Senhor, a salvação do Senhor, a salvação do Senhor, a salvação do Senhor, a salvação do Senhor. ...nos trazer da paz de Deus, a salvação do Senhor, a salvação do Senhor, a salvação do Senhor, a salvação do Senhor. Obrigado por estar aqui, bem, nos alegramos por isso, por isso é bom, até a reação misericórdia, por Deus, nos permitindo esse dia, por ele estar aqui, já várias vezes, não houve oportunidade, mas não houve oportunidade, na verdade, havia sempre situações que não conseguiam ir lá, e como dizia o pastor Mauro, ele era curto, jovem, ele cancelou para estar aqui, com a mão do seu grupo, né, para juntos, cultuarmos a Deus, o grupo que fazia o mesmo, porque o casal, eles estavam já agendados, casaram segunda-feira, e programaram uma festinha para hoje, e o pessoal que estão lá, e o pessoal que estava atendendo, o convite que eu sentei, e não tive como trazer, porque quando dizia festa, o pessoal não tinha falido, mas louvado seja a Deus. Eu gostaria, irmão, de ir obedecendo, a carta que recebemos, é o tema da festa, da programação, que é de Rebias, 29, 13, né, e eu gostaria de não só ficar preso ao tema da festa, né, do circo de oração, mas gostaria de ler também um outro texto, e depois desse texto, que está lá em Crônicas, 2ª Crônicas, que é capítulo 15, né, desse texto, a partir do primeiro. Nós vamos ver, então, o versículo 13, do capítulo 29, de Jeremias, que é o tema, não é isso que nós vamos dizer? Jeremias, 29, versículo 13, é o tema do adversário, né? Eu confesso, Jesus, acerca da palavra do Senhor Deus, Buscar-me eis, e me achareis, quanto que buscades em todo o vosso coração. Buscar-me eis, e me achareis, quanto que buscades em todo o vosso coração. Buscar-me eis, e me achareis, quanto que buscades em todo o vosso coração. Buscar-me eis, e me achareis, quanto que buscades em todo o vosso coração. Obrigado.